Rodrigo, desafio você a chegar com uma argolinha de mola. Uma argolinha de mola, somente isso e nada mais. Gente, será que ele vai conseguir? Quem acredita que ele vai conseguir, deixa aí um coraçãozinho vermelho. Se você acredita que ele não vai conseguir, deixa aí um coraçãozinho azul, beleza? Uma única argolinha, Rodrigo, e nada mais. Hum... Tá, ok. Ok, talvez você tenha alguma chance. Não tenho. Calma, você tá muito sem esperança. Se você perdeu umas argolas aí, vai dar bom, ó. Ah, peguei com quatro. Quatro. É. Ó, e tá colorida, bonita. Quem acertou o coraçãozinho, comenta aí. Caraçãozinho, falei errado, não me zoa.